Eu só queria ter riquezas pra salvar meu povo Só que eu me enganei tanto Ao ver meus dois amigos mortos em nascer de novo Eu terminei chorando Então me desculpa Mas eu falhei E pra cada morte eu me lembrarei Com a morte da Shelly, alguém me se quebrou Mas me diga quem foi, me fala por favor Eu vou atrás e vou matá-la, isso não é óbvio Como eu vou pensar direito tendo tanto ódio? Mas meu irmão me explicou Que ela lutou sabendo que poderia morrer E que ninguém se salvou Eu preciso ficar mais forte para os proteger Deixar a missão, a fraqueza parece o aniquiluto pra poder me salvar Ele envenenado precisa morrer, teve que me bater para o poder focar Ele me disse que eu herdaria sua própria arma pelo mesmo intuito Eu gritei com meu coração E o senhor Eu queria que você visse eu consegui vencer Até mesmo no fim você teve que me bater Ane que eu consegui vencer Eu vou treinar até o ponto de te superar E quem diria parecia que começou a chover Você se importa se agora eu começo a chorar Eu vi tantas mortes Eu nunca vou esquecer Eu vi que não sou forte Poder nos padecer Pra cada morte uma dor que não vai se curar Pra cada dor se forma um trauma Eu tenho que ser mais forte Mas não sou forte minha fraqueza me leva a falhar E o resultado é a morte Eu sempre achei que com o tempo eu ia me acostumar Mas é por ilusão Isso não acontece A verdade é que esse ciclo já não vai mais parar E é por isso que tantos Nessa luta perecem Eu disse para agirmos como um time Que isso é fundamental para poder sobreviver Ela foi morta de uma forma tão horrível Que eu me culpo até hoje por nada poder fazer O Luboc me disse que queria viver no fim Então me diz porque no fim você morreu sorrindo Queria que pelo menos um de nós fosse feliz Mas cada amigo do meu lado continua partindo Mãe você me falou Então não esqueça daquilo que você disse pra mim Que é dar do lado vencedor Então não morre aqui Então não morre assim E na luta final para salvar inocentes Não sei até minhas forças se esgotar Uma tragédia em massa Vai morrer tanta gente Estou na frente de todos só para o salvar Com meu corpo esmagado Sangue pra todo lado Eu fui capaz de impedir uma enorme tragédia Hakami me desculpa Mas eu não consegui Eu acho que eu não vou cumprir nossa velha promessa Eu vi tantas mortes Eu nunca vou esquecer Eu vi que não sou forte Poder luz pra descer Pra cada morte uma dor que não vai se curar Pra cada dor se forma um trono eu tento ser mais forte Mas não sou forte minha fraqueza me leva a falhar E o resultado é a morte Só basta fazer o que eu quiser Pra cada morte uma dor que não vai se curar